Música Madecal, o nome da madeira, quadra quadro, arte em molduras, My Gloss, Shopping Campo Grande, Panam, a marca do frio, Chácara Bela Vista, um espaço reservado para você. Oferecem Cenário Feminino, com Sônia Caldarte. Olá, começamos o nosso Cenário Feminino com muita alegria. Sábado passado, várias pessoas ligaram porque as duas primeiras iriam ganhar, ou seja, ganharam um corte, a hidratação e a escova que não quirei. Mas, vou falar uma coisa, Sérgio, reclamaram, hein? Queriam mais. Mas nós vamos fazer alguma coisa bem legal para o Dia dos Amorados. Fique de olho, e o nome das ganhadoras está aqui, na telinha. Bom, como eu prometi, volto com a Cecília e a Tamares, que mora na Espanha, como vocês já sabem, e ela vai aprender a fazer, ela mesma, um aplique no dia que ela tiver uma festa, e você vai ver como é fácil. Cecília, tudo bom, querida? Tudo bom, tudo bom. Cecília, esse aplique, ele é caro? Não. Vamos mostrar como ele é? Ele é longo. Sim. Parece cabelo, né? Parece cabelo. Tá. Sedoso como cabelo. Sedoso. E ele custa caro? Não, não. Em torno de 30 a 35 reais. Gente, que barato. E ele já vem com o Tic Tac? Já vem com o Tic Tac. Nossa, isso é incrível, eu nunca vi. Quantas vezes dá pra usar o mesmo aplique? Se a pessoa tiver cuidado, ela usa duas a três vezes. Se ela tirar direitinho, guardar certinho, né? Aí não tem. Tá. Duas a três vezes, no máximo. E o que é importante é escolher a cor igual do cabelo. Isso, a cor igual do cabelo dela. Gente, viu que legal? Então, vamos ver agora como você vai ficar, hein? Tá separando o cabelo? Tá separando o topo, a parte de cima. Pra ficar fácil pra ela separar também. E a lateral, as laterais. Que aí eu vou fixar esse aplique aqui, nessa parte de trás. Ah! Eu vou pôr até o óculos pra enxergar melhor, viu? Quem sabe um dia eu vou fazer um aplique em mim mesmo, né? Por que não? E você tem como comprar apliques com mechas já? Sim. São vários tons. Olha, inclusive tem um aqui. Ah, esse é com mechas. Que lindo. E as mechas são bem claras. Olha, inclusive pra quem não quer estragar o cabelo com mechas muito claras, né? Pra ter um tchan diferente num dia. Sim. Adorei. O importante aqui, Sônia, na hora de colocar o cabelo, ela só tem que prestar atenção no meio. O meio, ela sempre colocar o meio bem no central da cabeça, pras laterais ficarem certinho aqui, ó. O mesmo tamanho, entendeu? O primeiro tic-tac dela. Vou colocar aqui. Tic-tac é super fácil de colocar. O local já tá preso. Depois você assiste o vídeo, que você vai ver também como que é por trás, né? É bom que você vai assistir. Eu vou pentear ele, penteio e travo. Penteio e travo. Ai, gente, que fácil, hein? E por acaso, se a pessoa achar, for muito, sobrar muito, ao invés dela cortar, se ela cortar, ela vai perder. Ela não corta, ela volta ele. Ah! Volta ele pra cima. Entendi. Pra não perder o aplique. Não deve lavar esse cabelo. Não, mas não precisa, né? É, nem precisa, né? Nem precisa. Não deve, não. Agora aqui, pra dar uma reforçadinha, ela pode colocar o grampinho, se ela desejar. Solta o cabelo dela. Ah! Deixa eu colocar os cabelos por cima. Gente! A lateral já deixei pronta, né? Já deixei solta. A lateral que vai cobrir a... É, na realidade, ele já cobriu. Ah, ele já cobriu. Já cobriu. Já tá coberto. Ah! Se ela quiser ele mais longo, por exemplo, aqui eu coloquei assim, como a Tamaris tem uma estatura menor, então eu coloquei assim pra ele ficar assim na altura do seio, no máximo. Mas vamos dizer que ela for uma mulher bem mais alta, ela quer esse cabelo mais alto, ela coloca esse cabelo, fixa ele mais baixo. Aí ele vai ficar mais longo, entendeu? E pra fazer o coque agora? Agora é difícil? Não. Já tá pronto aqui, agora eu venho. Ah! Prendeu ele, só deu uma ajustadinha, pega a mecha, a última mecha daqui, ó, levanta. Tá usando também muito o cabelo todo de lado, prende só um lado. Bom, já tô pensando em várias opções, né? Trânsito. Várias opções. Mas a partir do momento que ela tiver com o aplique na mão, tudo ela pode fazer. Sempre bom ter um fixador à mão, né? As meninas que são bem habilidosas, elas fazem vários penteados sozinhas. Não, e pega a prática, né? Sim. E isso vai, ó, o cabelo já vai se tornando belo. A partir do momento que as mechas, vai trabalhando as mechas. Mistura, né? É como se fosse dela esse cabelo. Vai misturando. Normalmente a mulher usa o aplique mesmo pra usar ele solto, né? Ah, sim. É mais, dá uma... Só uma... Um presinho do lado ali e pronto. As mulheres mais clássicas gostam da frente toda presa, prende toda a frente. Tá bonitinho, gente. Ai, que... Nem parece que o cabelo não é natural, né? Não, o cabelo é dela. Né, Tavares? Tem mais um segredo. Quando uma mulher comprar, normalmente, o castanho escuro, os mais escuros são muito brilhosos. Tem muito brilho. Aí ela coloca um talquinho. Deixa num talquinho por uma hora, mais ou menos. Gente. Bate um secador assim, pronto. Aquele talco já quebra um pouco o brilho. Fica mais natural ainda. Segredos de Cecília. Bacana, hein? Olha aí. Uma ideia. Lindo, lindo. Já tá pronta? Pronta. Pronta, prende. Linda numa festa chique, né? Isso. Aí o marido olha e fala, mas você tava de cabelo curto, agora você já tá de cabelo comprido. Que mágica é essa? Coisa de mulher, né? Aí ela não... Eu já tenho pra você o Face do Quirei, que está aqui, ó. Entra já. Você vai saber que vai ser um prêmio pro namorado e um pra namorada. Ou pro marido e a esposa. Veja como é fácil você se inscrever. O sorteio é feito pelo próprio Facebook. Mas leia direito as instruções. Preencha os campos. E você sabe que no Facebook o sorteio é automático. Será feito no dia 10 de junho. Pra você ter tempo de vir aqui e ficar bem bonito e bonita, né? Pro dia dos namorados. E agora nós vamos encerrar esse bloco. Agradeço a você, Tamares, que você volte pra Espanha. Muito bem. E volte de volta pro Brasil, tá bom? Certo. Tamares, que você...